Ah, vamos lá então, olha só, hoje 5 de abril, o Jornal do Meio Dia, hein? É isso aí, vamos lá. Hoje nós temos uma reportagem sobre a encenação da Paixão de Cristo em Passos, que acontece na Praça da Matriz, a partir das 9 horas, nós falamos com uma das atrizes, com a Nathalie França e também com um dos diretores, o Cadu Ribeiro, falando tudo sobre esse espetáculo. E ainda, nós vamos continuar levando até você o caso da tentativa de furto a concessionária Ronda e Passos, o delegado-geral de polícia, Dr. Paulo Queiroz, ele ouviu dois dos menores que foram apreendidos e traz informações exclusivas para o Jornal da Onda Oeste, tá certo? E ainda, tudo sobre o primeiro jogo da Copa Sul-Americana do Grupo F entre América Menina e Penharol, e tem a crise, né? Minas Arena e Cruzeiro, nós vamos falar sobre tudo isso, mas antes, vou pedir para o nosso amigo grande, Paulo Rezende, baita jornalista, colocar no ar aí as entrevistas do pessoal do teatro. Vamos ter muitas surpresas, o espetáculo está inovando, trazendo cenas novas e muita veracidade também. As cenas têm muita realidade, as cenas foram trabalhadas de forma que os atores conseguissem passar a emoção proposta, a emoção esperada desde o início. Então, as pessoas vão ter muitas surpresas e vão se sentir dentro da história. Quantos atores estão participando dessa peça? Cerca de 60, 70 atores. E qual é o nome da peça esse ano? E o que o público pode esperar dessa apresentação? A Paixão de Cristo 2023, vocês podem esperar aí, que vocês vão ver muito luxo, figurinos maravilhosos, muita surpresa, muita verdade e muita dedicação para contar a história de Cristo. Mais uma vez mostrando o seu talento para o público de Passos e região, dessa vez, mais uma vez, como diretor do espetáculo. Como que foi dirigir esse pessoal aí? Primeiro, eu quero agradecer demais, viu, a Onda Oeste, a AG Brasil, por essa cobertura, está levando cultura para a região inteira. Chamar você, Mochila, que nós nos conhecemos há tantos anos, né, cara? E chamar toda a comunidade, o pessoalzinho, o pessoal que eu amo aí da Ventania, para vir prestigiar o nosso espetáculo. É um espetáculo feito com muito amor, com muito carinho, com muita religiosidade, com muita fé. Então, você vai chegar, vai se emocionar, e depois vai dar uma passeada na cidade de Passos, que o nosso comércio vai estar aberto também. Então, assim, vem ver a nossa paixão de Cristo, nós te aguardamos aqui. Quais são os dias de apresentação, Cadô? Ó, os dias são 5, 6 e 7, sendo que dia 5 e 7 é 21 horas, e dia 6, 21 e 30. Por que 21 e 30? Porque nós temos aquela missa do Lava Pés, que ela demora um pouquinho a mais. Aí o padre da matriz, nosso cria... Ah, e tem ainda uma novidade, o padre Sando é esse ator nosso. Então, ele tem que acabar a peça, né? Trocar o figurinho para colocar o figurinho, então vai demorar aí, vai acabar 9 e 15 mais ou menos, e 9 e meia a gente já começa na quinta-feira. Muito bem, então está aí as informações, Alex. Hoje, então, estreia do espetáculo teatral aí na cidade de Passos. Agora melhorou o retorno aqui, Paulo. Olha, os ouvintes da Onda Oeste... Estão me ouvindo? Estão ouvindo, estamos ouvindo sim. Então, para os ouvintes da Onda Oeste, que está na sintonia 5.3, o pessoal que está vindo para uma salvação de semana, domingo de fato, a salvação de semana, a segunda região, é uma agenda cultural. E Passos tem muito essa característica, né? Passos sempre foi um berço de cultura, teve grandes nomes da cultura, e principalmente nessa encenação da Paixão de Cristo, que ela evidentemente despertou o interesse de outras cidades da região. E Passos destaca grandes nomes, como os saudosos Antônio Grilo, Gustavo Lemos, Divaldo Pioto. Temos ainda o baita Chiquinho Negrão, sem falar da cultura contemporânea aqui de Passos, né? Que tem dentro dessa seara da cultura, do cinema, da teledramaturgia, a Natani França, o Pedrinho, do Coliseu, junto com o pai dele, o Roberto, toda a família, e o meu conterrâneo, que faz um trabalho cultural espetacular, que é o Maurílio Romão, da Trupe Ventania. E sem falar, é claro, que Passos é berço, né? Que Danton e Celton, os irmãos Melo, todo mundo conhece, o Brasil inteiro conhece, e a Rúbia Negrão, que é roligiana. Ou seja, Passos respira cultura. E vale a pena, então, quem é apaixonado por cultura, visitar a cidade de Passos, hoje, amanhã, ou na sexta-feira, sempre às 9 horas, só na sexta que ele falou, né? Que tem a tradicional, a missa do Lava Pés, e às 9 e meia da noite, mas hoje, em ponto, às 9 horas, então, está aí uma agenda cultural para Passos, Passos Respira Cultura, e você que está visitando a nossa região, Edgar, pode chamar a esposa, a família, vir aí no Instagram, que você é muito família, e pode vir ver essa grande encenação aqui em Passos. Ah, sim, obrigado pelo convite, Alex.